Eu amo amor, tudo que sou, só pra ver que eu sou, eu amo amor, tudo que sou, pra te adorar. Senhor, Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Eu amo amor, tudo que sou, só pra ver que eu sou, eu amo amor, tudo que sou. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor. Senhor, que é meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar as águas em seu amor.